Conectados, hoje eu vou falar sobre o topo de linha da Xiaomi, o Xiaomi Mi 11 Ultra. Vai ser um unboxing, apesar de que ele já está fora da caixa, mas o que acontece? Eu vou mostrar para vocês tudo que vem na caixa, comentar alguns detalhes muito, muito importantes sobre a compra desse aparelho, mas de qualquer forma o celular está novinho, está aqui na minha mão e eu vou comentar com vocês alguns testes que eu já fiz e tudo que esse celular oferece. Primeiro assim, o Xiaomi Mi 11 pode ser encontrado, o Ultra, por cerca de R$ 7.000 importando, tá pessoal? O que acontece? Esse é um topo de linha, ele realmente entrega tudo que você pode esperar de um topo de linha. Esse aparelho aqui que eu estou na mão, ele tem 12 GB de memória RAM, tem 256 GB de armazenamento, armazenamento rápido com tecnologia UFS 3.1, então você consegue ler e escrever, arquivos com mais velocidade, né? Você vai jogar, por exemplo, vai acessar mais rápido os dados que estão armazenados aqui nesse celular, então isso é muito importante, o UFS 3.1. Também traz Snapdragon 888, então você vai conseguir rodar tudo nesse celular, absolutamente tudo. E tudo isso é acompanhado de uma tela HDR10+. Então você vai ter cores mais vivas, vai ter bastante contraste e vai poder jogar com uma tela grande, com bastante imersão. A tela dele tem 1.7 bilhões de cores, ele tem brilho de até 1.700 nits, então é uma tela que até para você utilizar na rua, você vai conseguir visualizar bem o que está aqui na tela, e é uma tela 120 Hz. Então a combinação do Snapdragon 888 com uma tela 120 Hz de muita qualidade, com certeza vai te dar uma excelente experiência para você assistir conteúdo, né? Na HBO Max, na Netflix, onde você preferir, e ainda jogar. Então, em tela, ele não deixa realmente a desejar em nada. E até sobre a parte de jogos, ele tem resfriamento, tem tecnologia de resfriamento avançada para você conseguir, para que o celular consiga se manter bastante estável durante a jogatina, e ele não acabe tendo quedas de frames ali por causa de aquecimento. Fora o áudio, também tem um áudio estéreo aqui, Harman Kardon. Então, esse celular, ele realmente entrega o que você precisa de alta qualidade. Só que quem quer altíssima qualidade, vai, né? Vai querer pagar, você não vai pagar 7 mil reais no celular para ter alguns detalhes que talvez não sejam o que você quer. Então, eu vejo muitas pessoas querendo comprar esse celular pensando em fotografia. E a própria Xiaomi divulgou o sensor GN2 presente nesse celular. O sensor GN2, que tem aí quase uma polegada, então ele tem uma área mais abrangente para conseguir captar mais luz e, consequentemente, mais detalhes, né? Então, a Xiaomi divulgou muito esse sensor para fotografia. E com ele, também, a foto é com zoom de 120 vezes. Ele faz o zoom óptico, que é a utilização ali das lentes, de 5 vezes, e o zoom digital de 120 vezes. Para ter como parâmetro, o Samsung Galaxy S21 Ultra, consegue fazer até o zoom de 100 vezes. E ele tem ainda uma principal de 50 megapixels, ele tem uma telephoto de 48 megapixels, e uma ultra-wide de 48 megapixels, além de uma selfie de 20 megapixels. O grande chamariz dele é, com certeza, a câmera. Esse celular, ele está no topo do DXOMark, que é um site bastante renomado na parte de análise de celulares e tal. Você pode gravar em 8K, 24 frames por segundo, 4K, 30 ou 60 frames. E ele tem alguns chamativos, como, por exemplo, aqui atrás, ele tem uma telinha pequena, que dá para você pré-visualizar a sua selfie. Isso aqui é realmente algo diferente, foi algo que a Xiaomi colocou, dizendo assim, olha, a gente conseguiu fazer isso com uma expertise que a gente já tinha do Mi Mix Alpha, que é aquele celular, que foi bastante conceitual, que depois até saiu de linha, que ele tinha uma tela que recobria todo o selavinho, até a parte de trás. E até um detalhe aqui, a Xiaomi disse que essa telinha que tem aqui, é a mesma utilizada na Mi Band 6. E tem uma coisa legal, que você pode utilizar a câmera grande-angular, e a principal, que tem bastante qualidade. Então, você acaba utilizando o que há de melhor do celular em qualidade, e ao mesmo tempo, se visualizando ali. Para tirar a foto, você aperta o botão de volume para cima, então, você está se vendo, e aperta o botão, acaba funcionando muito bem, você salva a foto e fica ali. Para acessar esse modo, você vai em câmera, aí você vai lá em cima, em foto, e seleciona ali, pré-visualização em câmera. E aí, você tem a pré-visualização, e pode tirar a foto clicando no botão de volume. Olha, é um detalhe que acaba sendo um diferencial. Quando a gente está falando de um topo de linha, é muito importante que o celular traga algum diferencial. E essa telinha, aqui na parte de trás, é algo que nenhum dos topos de linha concorrente dele acaba trazendo, né? Então, a gente não vai ter isso no iPhone 12 Pro Max, a gente não vai ter isso no OnePlus 9 Pro, também não vamos ter isso no Samsung Galaxy S21 Ultra. Então, acho sim, que acaba sendo uma coisa muito bem-vinda, e também serve para outras coisas, como, por exemplo, visualizar as horas. E fora isso, a gente tem um outro modo na câmera, também, que chama muita atenção, que é o modo multicâmera, que permite que você grave com mais de uma câmera. E esse modo, sim, ele tem disponível em outros celulares topo de linha, né? Mas, só para mostrar para vocês como isso é interessante, realmente legal. Deixa eu colocar aqui para gravar a tela. E agora eu vou em câmera. Já está até aberto aqui o multicâmera, mas é só você vir em vídeo aqui, ou vai em mais mesmo, vai em mais, e multicâmera. Beleza. Aí eu posso, por exemplo, só para mostrar aqui, eu posso selecionar duas câmeras, né? Eu posso selecionar uma vez, ali está o meu retorno de vídeo, eu posso selecionar... A câmera frontal já está ativada. Eu posso selecionar uma vez, eu posso selecionar a grande-angular, eu posso escolher a câmera que eu vou gravar. Então, eu vou gravar aqui com a frontal e a grande-angular, que para mim faz sentido, né? Eu vou botar para gravar aqui, eu vou começar a ter as duas imagens que estão sendo gravadas, tem uma baguncinha lá atrás, não reparo, e aí eu consigo fazer essa captura. Isso é interessante, né? Para as pessoas que trabalham, às vezes, com cinema, para, enfim, reações, dar opções. E isso só é possível, é claro, com o poder de processamento do Snapdragon 888. Muito legal. Eu já tirei algumas fotos com o Xiaomi 11 Ultra, são essas fotos que estão aparecendo na tela, e eu até aproveitei para tirar essas mesmas fotos com outros celulares, para a gente ter um pouco de comparação. Então, tem o iPhone 12 Pro Max, também tem o OnePlus 9, não é o 9 Pro, tá, pessoal? Só essa atençãozinha aí. E também o Samsung Galaxy S21 Ultra, para a gente ter uma noção do que esse celular consegue entregar em comparação aos concorrentes. E as imagens ficaram boas, ficaram excelentes, ficaram com bastante qualidade. Agora, um diferencial que a Xiaomi promete é o zoom de 120 vezes, e fiz o comparativo com o Samsung Galaxy S21 Ultra. O Samsung Galaxy S21 Ultra, ele tem zoom de 100 vezes digital, e eu comparei, coloquei lado a lado para ver como os dois celulares se saíam. E o aparelho da Samsung conseguiu se sair melhor. Ele conseguiu trazer mais definição para a imagem, e também na hora que eu estava utilizando, a estabilização do Samsung foi muito melhor. Porque quando você está utilizando o celular na sua mão, e você está em um zoom muito alto, conta muito como é a estabilização ali da imagem, para que você consiga fazer o foco. Porque, pensa, qualquer milímetro que você mexe, a foto já sai de foco. O foco que você tem ali, o objeto que você quer filmar, ele já se desloca. Então, a Samsung consegue fazer isso muito melhor do que a Xiaomi. A Xiaomi, quando você está na mão ali, tem até uma estabilização, ele consegue manter, de certa forma, o quadro, mas a Samsung faz melhor. E quando você fotografa, também a foto da Samsung sai com mais definição, como você pode ver nessa imagem. Tem ali um logo de construção, e no aparelho da Xiaomi não sai, não sai com definição, você não consegue ler o que está escrito. mas no aparelho da Samsung, você consegue ver o que está escrito no Zoom 100 vezes, traz mais definição. A Samsung acabou fazendo melhor. Só para mostrar para você esse detalhe, que foi um dos pontos que a Xiaomi mais vendeu, mas que a Samsung, pelo menos nos meus testes, fez melhor. Só que assim, sobre a câmera, existem vários pontos a serem testados. A Xiaomi fala que tem 64 pontos focais, a laser, que ela utiliza a laser para fazer o foco dos objetos. Então assim, o foco dele, por exemplo, é muito rápido. A usabilidade da câmera também é muito rápido. Então fotografia é um conjunto de fatores que faz com que a foto fique melhor. Ainda mais quando a gente está falando de celular, que tem toda a questão de pós-processamento, escolhas. Por exemplo, à noite não fiz fotos com o Xiaomi Mi 11 Ultra, ficou mais nas primeiras impressões desse vídeo, mas de qualquer forma a Xiaomi e o Samsung Galaxy S21 Ultra, eles têm ali uma diferença que é notável, porque como você pode ver nessa outra foto, dessa ave, ficou muito mais definida com o S21 Ultra. Ficou um pouco mais escuro ali, com o Mi 11 Ultra. Então pelo menos nessa situação a Samsung conseguiu fazer melhor. Pois bem, essa aqui é a caixa do Xiaomi Mi 11 Ultra. Repara que é uma caixinha bem pequena, né? É uma caixa pequena. E tem, esse modelo que a gente tem aqui, não foi vendido com o carregador. Então é uma caixa bem fininha, seguindo aquela lógica da apresentação, utilizando como uma justificativa o meio ambiente. Ela não vem com o carregador, né? Seguindo o que a Apple também trouxe. Só que essa versão, sendo a versão comprada internacional, ela veio sim com o carregador. Mas quem viu esse carregador foi a loja intermediária, quem estava vendendo o Xiaomi 11 Ultra na loja chinesa. Então eles acabaram vendendo aqui um carregador que é um carregador pequenininho, um carregador de 20 watts e que não entrega toda a potência dos 67 watts de carregamento que esse celular oferece. Então, acho que é muito importante eu falar isso. compre, caso você queira, um celular, o Xiaomi 11 Ultra de alguma fornecedora que entregue um carregador rápido. Entregue um carregador rápido de até 67 watts que acabe suprindo a necessidade e você vai conseguir carregar o seu celular muito mais rápido. Caso você não queira com o carregador, você pode sim comprar o celular da Xiaomi 11 Ultra. Sem carregador, a Xiaomi está vendendo nas duas versões, nessa caixinha pequenininha que fica mais bonito, não vou reclamar disso, mas ao mesmo tempo não vem com o carregador. E até veio com uma capinha aqui, uma capinha mais simples, uma capinha transparente, mesmo nessa caixa pequena, veio com essa capinha e aqui já está com uma capinha mais esportiva, fica mais bonita mesmo. E ainda sobre o carregamento, esse celular suporta carregamento reverso de 10 watts, então ele consegue carregar outros dispositivos com velocidade de até 10 watts. E só um detalhe para eu fechar esse semi-unboxing e primeiras impressões, sobre você comprar um celular de cerca de 7 mil reais lá fora, em vez de comprar um celular da mesma faixa de preço aqui no Brasil. Eu recomendo você dar uma olhada mais para os celulares daqui, porque o pós-venda e também a relação que você vai ter com a marca e a relação de garantia, o risco que você vai ter comprando um celular dessa faixa de preço aqui no Brasil é menor em vários sentidos. E aqui a gente tem marcas que já estão no Brasil e que oferecem serviços excelentes, a Samsung eu acho que é um exemplo, porque como vocês viram pelo comparativo, o celular dela não fica de venda em nada, então entre você comprar um celular de uma marca que já está no Brasil e você ter que importar, acho legal você pensar bem antes e dar aí uma moral para as empresas que estão aqui e também até para você se beneficiar disso, acho que fica mais fácil você comprar, você não precisa comprar lá de fora. Mas é claro, quem comprar um Xiaomi 11 Ultra não vai sair perdendo em nada, em qualidade, é um celular que vai entregar jogos na melhor qualidade, você vai ter uma tela excelente, som de qualidade, você vai ter tudo que um topo de linha oferece, a questão é, vale a pena você investir R$ 7 mil no celular lá fora quando você pode ter várias outras vantagens de comprar um celular aqui no Brasil pela mesma faixa de preço? Acho que é essa questão que eu quero lançar para vocês aí, o Galaxy S21 Ultra por exemplo, foi eleito agora o melhor celular na MWC 2021 e ele estava concorrendo com o Ani Plus 9 Pro, com o iPhone 12 Pro Max e também com o Xiaomi 11 Ultra. Fico esses questionamentos aí para vocês e também a apresentação do Xiaomi 11 Ultra que é um baita de um aparelho, tá? Espero que você tenha gostado, se eu trouxe alguma informação que foi bacana, que você curtiu, deixa o like aqui para fortalecer o canal e a gente se vê muito em breve, um grande abraço, tchau, tchau, fui! E aí 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 E aí